Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Acho que foi ontem, ou anteontem, que eu assisti com a minha namorada O Escargão Suicida, o segundo filme no universo de cinematográfico da DC do time, O Escargão Suicida. E é engraçado porque eu demorei pra ver esse filme por conta da pandemia e tudo mais, e ao longo do tempo, antes de eu ver o filme, eu vi muita gente reclamando de uma coisinha bem específica, que na verdade é uma coisa que eu já queria comentar no canal há bastante tempo, mas acho que agora é um bom momento, que é a Arlequina. A Arlequina é forçada, a Arlequina é sem graça, a Arlequina tá lá só pra lacrar, a Arlequina é um saco, não aguento mais a Arlequina. Então, hoje eu vou comentar justamente sobre isso, sobre por que tanta gente odeia a Arlequina. E se você é uma pessoa que odeia a Arlequina, você sabe exatamente os motivos pelo qual você odeia ela. Mas se você não é uma pessoa que odeia a Arlequina, você vai ficar surpreso em saber por que as pessoas odeiam ela. E eu vou começar justamente a discussão falando a minha relação com a Arlequina. A Arlequina foi... a minha opinião sobre a Arlequina vai surpreender um pouco vocês, porque apesar da Arlequina ter sido um dos motivos que me levaram a ler quadrinhos, eu não tiro totalmente a razão de quem não gosta dela. Então, vamos por partes, né? Vamos começar com a minha história. Como eu acabei de falar, um dos motivos que me levaram a ler quadrinhos de super-heróis estadunidenses, especialmente a DC, foi a Arlequina. Por quê? Quando criança eu vi o desenho do Batman, e eu achava a Arlequina um personagem interessante, mas a coisa que realmente me trouxe essa atenção para a Arlequina em si foram dois elementos principais. Um, o desenho O Batman, The Batman em inglês, que é todo estilizado diferentão. E lá, o visual da Arlequina me atraiu muito mais. Eu achei ela um personagem muito mais selecente do que no próprio desenho clássico do Batman. Aliás, vou deixar já um parênteses aqui. Eu acho O Batman um desenho do Batman muito melhor e me agrada muito mais do que as aventuras animadas do Batman. Mas, isso aí é para outro vídeo. E, especialmente, o jogo Injustice. Eu não sei dizer agora exatamente o que aconteceu primeiro. Se eu joguei Injustice ou se foi eu comprar o Batman 13. Eu não sei qual foi o que aconteceu primeiro. Mas, nessas duas coisas, a Arlequina estava presente. A Arlequina participa da história do Batman 13 e a Arlequina participa do Injustice. Então, eu não sei dizer qual foi o primeiro, mas eu sei que, independente disso, algo me chamou a atenção da Arlequina. Eu fiquei assim... Quem é essa aí? E aí, eu comecei a ir atrás e, realmente, eu me interessei muito por ela. E, até hoje, ela é um dos personagens que eu mais gosto nas histórias em quadrinhos. E acontece que não sou só eu que gosto muito dela. Acontece que a Arlequina tem muita apelação, né? Ela traz muita atenção do público adolescente, criança e mulheres adultas. E, especialmente agora que ela não é mais a parceira do Coringa, o interesse romântico do Coringa, ela atrai ainda mais atenção. Tanto que, não sei se você sabe, mas, desde sempre, pediam pra que ela tivesse um quadrinho próprio. Desde que ela apareça nas aventuras do Batman. Então, teve o desenho do Batman, o pessoal pediu um pra ler da Arlequina que ela participasse. E, lá na frente, ela entrou nos quadrinhos, de fato. Ela existiu nos quadrinhos, porque ela não existia antes, ela era só do desenho. E, aí, depois de tanto pedirem, ela entrou, de fato, nos quadrinhos. Aí, teve as aventuras do Coringa e tudo mais. E, aí, o pessoal começou a pedir pra que ela tivesse um quadrinho próprio. E, por muito tempo, ela não teve quadrinho próprio. O pessoal enchendo o saco, pedindo, caralho, DC, vamos? E, aí, lá no 1952, a DC falou, vamos fazer um teste. Vamos fazer um quadrinho fora da linha principal, né? Então, tipo, não vai ser um Black Labo, Vertigo Devido, mas, tipo, assim, afastado, sabe, da linha principal. Então, não vai ter interferência da Liga da Justiça. Não vai ter interferência do Black Labo. Então, vai ser um quadrinho da Arlequina, afastado, numa escala pequena, porque, aí, qualquer coisa, a gente só fala que ele não existe e não vai afetar nada mais. E foi assim que saiu o primeiro quadrinho da Arlequina, né? A primeira série da Arlequina, com roteiro e arte, por algum tempo, da Amanda Conner, com o Jimmy Palmiotti. E, sinceramente, cara, esse quadrinho é muito legal. Não só esse, né? Mas toda essa primeira fase da Arlequina, que saiu aqui no Brasil, mas, coteiramente, em dois números, antes de entrar a fase DC e você, onde a Arlequina teve revista mensal e tal, e, não só aqui no Brasil ela foi um sucesso, como lá fora ela também foi um sucesso. Mas vamos comentar primeiro aqui. Aqui a gente sabe que foi um sucesso, porque aqui no Brasil é um saco pra ser revista mensal, é caro, é complicado, dá um esforço do cacete. Tanto que a DC lançou primeiro, a Peninha lançou primeiro, encadernado. Depois lançou outro encadernado. E o restante da série saiu mensal. Tanto que a Peninha ainda fez uns testes, né? Ainda lançou o especial da Comic Con, Dia dos Namorados e Natal da Arlequina. E deu certo. E aí, o resto da fase da Amanda Paul, o Jimmy Palmiotti, foi na mensal. Foi aqui, ó, revistinha todo mês na banca. E essa fase da Arlequina é muito legal. Tanto que... E não foi só isso. A gente teve um sucesso, porque além de ter a revista mensal, ainda teve o especial da Arlequina, encadernado só dela, só da gangue da Arlequina. Então, assim, o sucesso da personagem é indiscutível. Ela realmente vende muito. E apesar da Arlequina sempre ter tido uma conotação muito mais voltada pro público adolescente e adulto, né? Por conta... Ela é uma personagem pirada, então ela mata, de vez em quando, ela é porrada, ela é violenta, ela fala palavrão, ela fala de sexo, fala de drogas e tal. Ela não tem pudor, então de volta e meia ela parece quase pelada, por esse tipo. Então, não era uma coisa exatamente voltada pras crianças. Porém, de vez em quando a DC faz umas camisas, uns chinelos, umas mochilas, uns cadernos, e aí eles tentavam mesclar assim, que nem ela faz com o Batman, com o Super Mario, e a Mulher Maravilha. Eles vão fazer uma coisa muito adulta e muito infantil, eles botam no meio do caminho, ali, né, no Amigável pra Família, e vendeu pra cacete também. E aí que a DC começou a investir ainda mais na Arlequina. Ela começou a colocar ela em filme animado, começou a colocar ela em outros cenários, então foi aí que ela participou de Escaroncicida, né, mas antes, né, tipo, no início de 1972 ela já estava no Escaroncicida, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí começaram a dar mais destaque pra ela e viram que o público infantil gosta muito dela, que adolescentes gostam muito dela, e aí colocaram ela em desenhos, né, colocaram ela em animações e tal, já participaram do jogo do Batman, dos jogos do Batman, e acontece que, não sei se você sabe, mas o quadrinho da Arlequina vendeu para caralho lá nos Estados Unidos. Muito mesmo. Se você não sabe, o quadrinho que mais vende da DC regularmente é o Batman. O Batman é um personagem que mais vende da DC, não é à toa, que tem quadrinho pra caralho dele todo mês. E a Arlequina conseguiu superar a venda do Batman em diversos meses. Tanto que a própria Arlequina faz piada dizendo pro próprio quadrinho que ela vende mais quadrinho que o Batman, dependendo da situação. Porque ela é muito popular, ela tem um apelo muito grande com crianças, adolescentes. E aí, a DC começando o seu universo de cinema fala, a gente quer que venda. Então, a gente vai pegar o personagem que faz mais sucesso. O Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e a Arlequina. Porque a Arlequina, ela não só vende muito quadrinho, ela vende revista, claro, mas ela vende animação, ela vende o desenho na TV, ela vende boneco, ela vende brinco, ela vende cordão, camisa, chinelo, um monte de coisa. Então, colocaram na TV pra aumentar ainda mais popularidade e pra quem não conhece a Arlequina, vai conhecer ali e pra quem já conhece a Arlequina, vai no cinema ver a Arlequina no filme. Então, colocaram ela no Esquadrão Suicida, sabe, logo depois de Batman e Superman, é o terceiro filme do universo DC, botaram uma atriz foda que a Margot Robbie é uma puta atriz pra fazer ela e aí que você vê, cara, olha só, o que acontece é que como o personagem realmente tá muito popular, a editora não quer ser idiota e não vai deixar a fama dele abaixar e vai tentar realmente usar ele pra alavancar a venda de outros personagens. Foi assim, por exemplo, nos 902, quando o Lanterna Verde tava em alta e aí eles fizeram um quadrinho da Tropa de Lanternas Vermelhos e fizeram, eles encontrarem o Stormwatch, que era um quadrinho que não tava vendendo tanto. Então, a pessoa que tá lendo o quadrinho da Tropa de Lanternas Vermelhos vai acabar passando, vai ter uma aventura lá que eles envolvem no Stormwatch, uma merda de aventura, e aí eles encontram o Stormwatch e a pessoa vai ficar curiosa e vai comprar o Stormwatch, pelo menos assim que a editora pensa. E é a mesma coisa, a mesma coisa com o Batman, todo personagem novo tem uma história com o Batman, qualquer coisa que tenha assim, ah, o quadrinho tá numa queda, bota uma história com o Batman, se tiver o Batman na capa, o povo compra. E começaram a fazer isso com a Arlequina. E aí, é que eu concordo com o povo, aí a Arlequina começou a ficar saturada, porque, cara, tem história do Exterminador com a Arlequina, tem história da Canário Negro com a Arlequina, tem umas histórias muito nada a ver com a Arlequina, que não tinha necessidade nenhuma dela estar ali, e ela tá, só porque o quadrinho talvez tivesse uma barriga assim de venda mais baixa, e aí a Arlequina tá lá pra tentar alavancar. Então, tinha gente que via só a Arlequina fazendo sucesso no lugar, e daqui a pouco tava lendo o Larqueiro Verde e a Arlequina aparece, tava lendo o Exterminador e a Arlequina aparece. E aí, eu concordo com vocês, realmente a DC tá colocando a Arlequina em tudo pra vender. Isso, vocês estão certíssimos em falar, a Arlequina realmente tá em todo lugar, porque ela vende pra caralho. Mas é aí que eu vejo um pouco da hipocrisia do povo, porque a Arlequina de fato tá tendo muito holofote nos últimos anos, nos últimos 10 anos especialmente. Mas sabe quem tem muito mais holofote e há muito mais tempo e o povo não reclama? O Batman. O Batman tem literalmente dezenas de revistas todo mês. O Batman tem filme saindo toda hora, animação, qualquer coisa. é só tu comparar o universo animado da DC, metade é filme do Batman. Tem mais filme do Batman do filme da Liga da Justiça, tem mais filme do Batman do Desquadrão Suicida, dos Jovens Titãs, da Mulher Maravilha, do Superman. O Batman tem mais revista que quase tudo. O DC Black Label é quase que só Batman. É só Batman. Caralho, tudo é Batman. E ninguém reclama. Mas aí é por quê? Ah, é porque eu gosto do Batman, eu gosto de ter várias histórias dele, eu gosto de ter visões diferentes do Batman. E eu já falei aqui no canal, eu não aguento mais ver a história do Batman. Porra, teve a história do Lanterna Verde com o Batman, uma história espacial e o Batman tava no meio. Porra, eu não aguento mais isso. A Liga da Justiça Sombria, o Batman tá no meio, o Batman não mexe com magia e ele tá no meio, só pra vender. Caralho, isso me incomoda demais, eu não aguento mais, o Batman tá em tudo. Caralho, tu vai ver assim, eu sigo um perfil que pode ter os lançamentos de quadrinhos nos Estados Unidos semanalmente, né? Caralho, toda semana tem uma revista diferente do Batman. E nem, tipo, Batman 12, Batman 13, não. Numa semana é Batman, na outra é Detective Comics, na outra é Curse of Batman, na outra é The Dark Knight, na outra é não sei o quê. Porra, que isso, cara? Pra que tu tá revista? É aí que eu vejo a hipocrisia do povo, porque a Arlequina, sim, ela tem muito mais destaque do que, ó, Flash, Arqueiro Verde, Lanterra Verde e tal, personagens que eu gosto muito e tem um universo muito mais interessante pra se explorar do que a Arlequina, e isso eu não posso negar. Apesar de eu adorar a Arlequina, vocês tão vendo aqui, né? Essa brasileira aqui embaixo é só coisa da Arlequina, eu gosto muito dela, mas eu concordo, os personagens que ela trabalha são muito menos interessantes do que o universo do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde e do Flash, demais. Mas os números não entrem. A Arlequina se tornou o quarto pilar da DC pelo fato de que ela vende tanto quanto o personagem mais popular da DC que é o Batman. E eu não tenho o que falar, cara. A Arlequina é popular pra cacete. A Arlequina chega onde a Lanterna Verde não chega. Sabe? O pessoal tem interesse, porque, ah, ela tem um estilo que atrai, o visual dela é apelativo, o pessoal gosta do visual dela, esse negócio de um lado tentado de cada cor, preto, vermelho, azul e rosa e tal. O pessoal gosta. Tanto que agora ela tem um desenho só dela. Que outro personagem tem um desenho só dela? Com várias temporadas aí passando no HBO Max. Caralho, não tem. A Stargirl tem um agora, mas, sinceramente, é muito mais uma série da Sociedade da Justiça do que da Stargirl. Os Titãs inteiros têm uma série. Não tem série do Robin, da Estelar, do Mutano. é dos Titãs como um todo. E a Arlequina tem um só dela. E tá dando sucesso aí, tá todo mundo comentando, tá? Porra. Então, assim, quando falam que a Arlequina é o quarto pilar da DC, é por isso, porque ela vende muito. Você vai em lojas, tipo C&A, Renner, lojas comuns aí de shopping, e tem camisa da Arlequina, tem saia da Arlequina, e vende. Eu sou professor de desenho, tô toda hora lidando como crianças, e mais de uma vez eu vi alunas minhas ou alunas de outros professores lá onde eu dou aula indo com coisa da Arlequina, com estojo da Arlequina, com várias coisas da Arlequina. Ela vende. Então, eu concordo. A Arlequina tá saturando a DC, tá colocando ela em lugar que tem nada a ver. Mas ela faz isso desde sempre com o Batman. Então, tipo assim, eu reclamo da Arlequina e reclamo do Batman. E eu não acho justo você que não gosta da Arlequina e acha um saco que ela tá sendo forçada em tudo, reclamar dele ou não reclamar do Batman. Eu, sinceramente, acho que a hipocrisia é sua. Você reclamar da Arlequina porque é uma personagem que você não curte ou que sequer você parou pra ler e conhecer porque vai que você curte ela, né? Isso é uma coisa que acontece com muito leitor de quadrinho. Você não curte o personagem e aí você para pra ler e começa a curtir. Isso aconteceu comigo com vários personagens. Com o Lobo. Eu não gostava do Lobo. Eu fui ler e achei ele legal. Vários personagens que... Cara, o universo de quadrinhos é muito grande. Você não gosta do personagem, mas o maior motivo de você não gostar do personagem é porque você não leu ele. Porque se você ler, você vai pelo menos respeitar ele. Mesma coisa. Eu odiava o Wolverine. Odiava. Hoje em dia, eu não adoro ele. Mas eu entendo qual é a graça dele. E ele tem uma graça. Não é o personagem que mais me agreda, mas ele tem uma graça. Não posso negar. Então, eu acho que é essa a questão da Arlequina, sabe? O pessoal odeia ela porque a DC tá colocando ela em tudo quanto é lugar, mas é só o que ela já fez, ela já faz desde sempre com o Batman. Então, se você reclama da Arlequina que tá aparecendo em todo lugar, reclama do Batman. Porque enquanto a Arlequina teve três participações no universo cinematográfico da DC, o Batman já teve em três também e vai ter uma série de filmes só dele. Ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado de conhecer maravilhoso um dos quadrinhos. E deu uma chance pra ler a Arlequina, cara. É um personagem legal, tem histórias maneiras. Tem um universozinho cativante lá em Long Island e tal. Tem coisas bem maneiras. E eu já fiz análise no canal aqui da Arlequina, eu vou deixar aí na tela final pra vocês. Então, é isso. Eu espero que você tenha que conhecer um pouco do universo dos quadrinhos super-hóis da DC, fora os brucudos de sempre. E é isso. Comenta aí, por favor, a sua opinião, que eu quero muito saber se você detesta a Arlequina ou adora ela. E eu vou ver você no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho